Bom dia! O Sol nasceu na fazendia do PKXD! Nova casa celeiro com sistema de nível, plantações, chaco de pets e muito mais! Eita que esse evento tá bom, Sol! Conheça a nova atualização que está chegando! Oi galerinha, eu sou a Sophie e estou aqui no PKXD! Imagina a tranquilidade do campo, cheiro de horta, terra molhada... Hum... Pois então, como o PKXD já tinha soltado spoiler em uma de suas redes sociais nessa imagem aqui... Essa semana a Ghost Girl me mandou um e-mail confirmando e mostrando tudinho! Está chegando uma nova temporada! Olha isso! Vamos ter fazenda no nosso universo! Tem muita coisa legal chegando na semana! Para começar, uma nova casa celeiro! E essa, além de ser diferente estaticamente, também vem com uma super novidade! Como um bom fazendeiro, precisa cuidar muito bem das suas plantações! Plantar, regar, colher, para assim conseguir aumentar a sua fazenda! E é desse jeito que vamos poder evoluir a nova casa celeiro que chega com essa novidade muito legal e divertida! Um sistema de nível! Essa casa terá 3 níveis! Vai começar menorzinha e mais simples, assim como seu terreno para o plantio! Trabalhando bastante, você conseguirá subir de nível da sua fazenda e deixá-la ainda maior e mais bonitona! Olha ela no nível máximo que tudo! Uma bela fazenda! E assim como a casa celeiro, o terreno para o plantio também vai aumentando! Então bora pegar o regador e cuidar direitinho da horta! E que tal cuidar dessa fazenda no melhor estilo fazendeiro? Novos outfits estão chegando! Nesse look muito fofo que mistura coração, babados e chatez! Achei lindo e muito fofo! E olha esse que demais! Além dessa bota linda e muito cara de fazendeiro, vem esse pintinho no bolso! Olha que fofinho! Tem até um rostinho novo! Olha, olha! Claro que chatez não poderia faltar nos dois looks! Ué, e cadê o chapéu? Calma, foi tudo bem pensado! Um novo chapéu também está chegando! Assim como essa mochila para ajudar na colheita também! Fazenda grandona e fazendeiros no estilo! Claro que a casa merece uma decoração à altura! Nova visita de decoração está chegando para entrarmos contando nesse clima rural e cheio de chatezes! Imagina dar esse fogão à linha para fazer a melhor comida da fazenda de dar água na boca! Uma pia com carinha de campo, com um lindo armário combinando! E para deixar essa cozinha mais aconchegante, que tal essa mesa com toalha chatezes? Olha que cozinha de fazenda mais linda! Por falar em aconchegante, nada melhor que um quarto para descansarmos depois da colheita e termos um bom descanso! Está chegando uma cama rústica bem cara de fazenda! Um lindo armário que você com certeza poderá usar em outros cômodos da casa também! Assim como essa janela com a cortina toda em chatezes combinando com a toalha de mesa da cozinha! E olha esse puff! Nessa parte de baixo me lembrou muito aqueles montinhos de palha! Legal né? E isso não é tudo! Estão chegando novos papéis paredes para deixar a sua casa ainda mais linda! E itens para pets muito fofos! Olha quanta coisa legal! Por falar em pets, fazendo com brata precisa ter animais de fazenda, certo? Por isso o novo pet pod temático está chegando com galinhas, burrinhos e pavões! Com certeza eles vão fazer companhia para as minhas vaquinhas, porquinhos e cavalos que eu já tenho no PKXD! Mas a dúvida aqui não quer calar! Será que esse pintinho quando eu vou ler vai virar uma galinha? Eu acho que sim! O que você acha? Enquanto você pensa sobre isso, não esqueça de deixar o like que me ajuda bastante! E se inscreva no canal se ainda não for inscrito! E vocês lembram que a Ghost Girl disse que iria investigar mais novidades sobre pets? Pois então, a novidade é babadeira e vai chegar nessa semana! Está chegando no PKXD o sistema de troca de pets! O mestre TessBJ acertou em cheio! Quando o PKXD atualizar, vamos poder trocar pets com os nossos amigos! Isso é muito legal! Assim como você pede para segurar alguém nos seus braços, vamos poder solicitar uma troca de pets! Tanto você como seu amigo poderão escolher livremente qual pet quer trocar! Quando os dois gostarem da proposta, a troca será feita! Mas fique atento e veja se você está fazendo uma troca justa, hein? Pois os pets possuem em vez de raridade diferente! Por exemplo aqui, o jacaré é raro, por isso está com uma borda azul! Enquanto aqui o morcego mágico está com a borda laranja, porque ele é um pet lindário! Imagina trocar um pet comum por um pet super raro! Gente, eu amei essa novidade! Se você assistiu até aqui, escreve nos comentários, troca de pets que eu vou dar um coraçãozinho! Ah, e não vejo a hora de tudo isso chegar! Será que agora eu vou conseguir completar as minhas últimas fusões que faltam na minha pet decks? Ou quem sabe ter aqueles pets raros que nem existem mais no PKXD? E se você quer conhecer os builders que eu visitei, vou deixar o nome na descrição desse vídeo! E o que é mais complicadinho? Não sei se vocês vão conseguir encontrar pelo nome do jogador! Mas buscando na categoria Roly Play, você vai encontrar o Farm Simulator!